Eu tenho um amigo chamado Inemafu, e ele é conhecido por fazer diversos guerras no Minecraft. Inclusive eu já participei de alguns guerras também. E hoje é o dia que eu resolvi retornar pro guerra. E muitas coisas aconteceram, coisas absurdas. É galera, o Crazy está on fire. Sim meus amigos, eu voltei. Estou novamente no guerra. Eu sei que muitos de vocês estavam com saudades, mas eu não tava muito. Até porque eu sabia que gravar com esse cara ia bagunçar meu horário. Tanto que eu durmo meia noite e agora é duas horas da manhã. Mas é isso galera, acontece, eu já tô atrasado. Todo mundo já saiu do spawn, já está ficando de noite. Então eu vou pegar aqui meus itens iniciais, que no caso é a Luck Block e esse pão. Galera, o legal é que eu nunca joguei essa Adam de Tokyo Ghoul, então pode ser bem interessante. Aqui no spawn já tem aqui esse item aqui que é um trade, que você consegue algumas coisas pra estar trocando. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é conseguir outro trade. Que é pra estar conseguindo fazer a crafting table, né galera? Porque nessa Adam tem a própria crafting table. Mas eu não vou perder tempo, né? Até porque eu já perdi bastante tempo. E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir umas Luck Blocks. Espero que eu tenha sorte que nem eu tinha nas antigas, mano. Que isso, um item invisível? Vixe galera, logo item invisível, cara. Eu acho que minha sorte não tá tão boa não, mano. Eu só penso em pegar uma capa e sei lá, uma espada. Tá vindo um monte de item invisível, cara. Pelo menos tem uma armadurazinha aqui, então uma proteção eu já vou ter. O enderpeel também pode ser útil. E o endertest também, então vou até guardar esse item. Já era, agora eu posso voltar a abrir aqui as Luck Blocks, galera. E espero que eu tenha pelo menos um pouquinho de sorte, mano. De pegar, sei lá, uma espada com pilhagem. Ou até mesmo uma machada. É uma machada que eu quebrava, não. Ou uma capa que pode fazer muita diferença. Mas pelo que eu tô vendo, galera, eu não tô com muita sorte aqui nessa Luck Block não, cara. Porque essa Luck Block aqui não tá gostando de mim, não. Opa, armadura de Dima. Tá, eu tenho só 5 Luck Blocks. Então eu tenho que torcer com a sorte dessas 5 Luck Blocks, galera. Mas tá delicado, mano. Eu só peguei item invisível, a última Luck e não veio nada, mano. Ou seja, eu tive muito azar, cara. Olha o tanto de item invisível que tá aqui na minha mão, galera. Só acumulando espaço do meu inventário. Mas beleza, já que os itens invisíveis acabou, eu acho que eu já vou começar a farmar, rapaziada. Até porque, mano, eu já tô muito atrás. E eu preciso fazer a crafting table da Adam. O único problema também é que tá nascendo poucos mobs, cara. Rapaziada, tem uma chance de nascer pelo mapa em alguns lugares. Um shop. E esse shop, ele vende a crafting table da Adam. Então eu preciso farmar. Só que assim, tem esses bichos aqui que é muito forte, cara. Eu não sei se eu consigo farmar com eles. O bom é que aqui tem muito bloco de ferro. E talvez eu consiga pegar dessas casas. Mas eu vou tentar fazer um esqueminha aqui, que é o esquema de bunda mole. Que é dar um tapa no bicho. Ih, ele não vai vir me atacar? Ixi, galera. Ixi, ele não me atacou. E ele dropou direto essa carne. Essa carne é muito útil. Eu preciso, então, só achar o shopping e ficar farmando. O problema é que tá nascendo poucos mobs. Mas o bom é que aquele mob não me atacou, né? E esse também não tá me atacando. Pô, coisa boa então, galera. Coisa boa. É só farmar e achar o shopping, então. Olha isso. Eu vou correndo pelo mapa, farmando, até achar o shopping, galera. Eu só não sei se derrotar esses humanos aqui vale tanta pena. Porque eles tão dropando CCG. Mas o que eu quero pegar é coisas de gol no início. E é esse shopping aqui que eu quero, galera. Esse shopping aqui, ele troca algumas coisas. E o que eu preciso é esse item, que é a cafeteira. Que no caso é a crafting table da Adam. Que se faz com 60 goal points. E pra fazer esses goal points, galera, você precisa de carne embalada. E a carne embalada, você precisa de dinheiro. E esse dinheiro, você consegue derrotando alguns mobs. Você só tem que achar, então, algum mob específico que dropa esse dinheiro. Porque eu vi que esse daqui não dropa. E eu preciso achar algum mob que dropa esse dinheiro. Eu acho que esse daqui também não dropa, hein, galera. O problema é que já tá acabando aqui. Ah, ele dropou. Então eu já descobri qual dropa. Pô, galera. Coisa boa, hein, mano. Já não vou perder tempo. Vou pegar aqui duas madeiras. Vou fazer aqui rapidão uma crafting table. Já vou aproveitar e vou fazer aqui uma picareta de madeira. Vou pegar essas pedras que vai virar pedregulho. Já vou preparar aqui uma picareta de pedra também, galera. Porque aqui muitas casas tem ferro. E como eu não sou bobo, é óbvio que eu vou pegar os ferros dessa casa, galera. Eu não vou ficar sem espada, não, mano. Vou fazer aqui quatro espadas. Já era. Vou sair farmando. Vou sair farmando aqui. Porque pelo que eu vi da primeira vez aquele... Uh, agora ele tá batendo, hein. Da primeira vez aquele... Ah, esse bicho aqui, certeza, não dropa. Eu achei que ele poderia ter chance de dropar moeda. Então é só aqueles bichos que tem casaco que vai dropar moeda. Pô, esse bicho aqui, galera, tem uma espada irada, mano. Eu vou ver se ele dropa muita moeda. Vamos lá. Pelo menos ele não me acerta daqui. Eu vou derrotar ele. Eita, ele me acertou, galera. Ele me acertou como eu não sei, velho. E que ele é rápido, ele é. Ah, e esse bicho aqui, eu não vou conseguir... É, eu sabia que isso ia acontecer. Então, galera, o esquema vai ser só eu sair derrotando esses bichinhos aqui, ó. O bom que eles não tão me atacando. E eles que dropa moeda. E eu preciso conseguir muita moeda. E então, o Crazy saiu pelo mapa farmando pra conseguir moedas. Galera, eu tô farmando aqui e eu só voltei pro guerra pelo tanto que esse cara ficou aqui me enchendo o saco. E ele tá parando na minha frente e não falou nada, mano. Tipo, literalmente nada. Eu tô tentando entender. Chamei ele pra vir pra cal, né. Só pra ver o que ele quer falar, mano. Porque esse cara aqui tá bizarro. E aí, Crazy, tá bem, mano? Cara, depende, mano. Tipo, você parou na minha frente, ficou parado. O que você quer falar comigo? Ó, mano, eu quero pra você ser um presentinho. Pra mim? Aham, eu tava usando isso aqui, mãe, né. Eu tenho outra. Vinte, mano. E eu posso te pagar com o quê? Com nada, amizade, né, mano? Amizade? Amizade pra você... Não, eu falo tipo assim, mas é amigo, né. Porque não ajuda uma ou outra. Mano, você sabe que nós estamos numa guerra, né, cara? Tá ligado. E você mesmo assim quer me dar esse presente? Sim, mano. Você é meu amigo, ué. E você não quer nada em troca? Nada. Ah, não demorou, então. Quando você precisar de algum item aí, troca ideia comigo, cara. Muito obrigado. Nada, mano. É isso aí. Demorou, velho. Tamo junto, então. É isso. Só coisa de você chamar, mano. Demorou, mano. Pode deixar. Vou chamar sim, mano. Pô, galera. Meio esquisito, mano. O Mandiro, ele é meu amigo. E ele foi a pessoa que mais queria que eu voltasse pro guerra. E eu volto, cara, me dá uma capa e uma espada de pilhagem do nada. É óbvio que eu vou achar um pouco estranho, né. Mas beleza, eu vou aceitar até porque eu preciso desses itens pra tá conseguindo fazer minhas coisas. Mas então, eu gastei quase todas as minhas espadas. Eu tive que fazer uma espada a mais. Como vocês estão vendo aqui, tá todas as vermelinhas e tá essa aqui na metade. E eu consegui até que bastante itens interessantes. Só que assim, galera. Agora eu preciso achar mais um shopping. Porque eu me perdi do shopping que tava parado, mano. Quem é das antigas do canal sabe que eu sempre me perco em todos os mapas, cara. Pelo que eu me lembro, tava por aqui. Porque eu tava farmando aqui e foi aqui que eu tinha sido derrotado. Então eu acho que tá mais ou menos ali na frente ou em algum lugar por aqui, um shopping. E se não tiver, eu vou ter que achar um. Ah, achei. Aqui ó, falei que tinha um aqui, galera. E eu descobri que os móveis têm chance de dropar esse gol aqui, galera. O gol points. Então eu já vou utilizar aqui o shopping, que eu preciso dessa carne aqui. Nossa, é 64, galera. Eu não vou ter o suficiente, mano. Mas pelo menos essa pilhagem aqui vai me ajudar bastante. Será que acabou? É, acabou aqui. Mas eu consegui trocar. Galera, isso daqui não troca por gol points? Ixi, nada troca por gol points. Então por que eu tô fazendo essa carne embalada? Galera, eu só tenho que farmar dinheiro então. Não, farmar dinheiro não. Só tenho que farmar esse gol points. Cara, as coisas agora... Meu Deus, quanto shopping ali. As coisas ficou mais fácil agora, galera. É só eu achar aquele bichinho que usa roupa marrom. Eu derroto ele e pego esse gol points aqui. Tudo tem o nome gol points, não sei porquê. E eu já vou... Que é esse bicho aqui, ó. E eu já vou tá conseguindo, mano. Eu quero ver com a pilhagem, galera. Eu tenho que parar de bater com a pilhagem. Eita, que ele dropou coisa diferente, hein. Ele dropou coisas diferentes, galera. Foi o que eu falei. Eu tenho que dar três tapas com a espada normal e só um tapa com a pilhagem. Porque senão eu vou tá gastando essa espada de pilhagem aqui à toa. O bom é que tem muitos ferros pelo mapa. Então eu consigo fazer uma bigorna e sempre renovar ela. Mas eu quero ver esse gol especial, galera. Eu achei um gol especial, galera. E ao invés de eu usar dois blocos, eu vou usar três blocos. Porque eu acho que esse gol especial aqui tem um drop muito melhor, galera. Vai. Eu vou ter que fazer um esquema aqui da hora. Bater nele aqui. Sobe e pula. Aê. Aquele não me acerta, galera. E eu acerto ele. Então eu vou ficar batendo aqui nele. E depois eu vou tentar dar o último tapa com a pilhagem. Ele ia ter um drop melhor. Ou às vezes não, né, galera. Às vezes ele tem um drop melhor. Só que eu não tive a sorte de pegar esse gol point. Porque esse gol point vermelho é de chance. E eu sei que esses maninha aqui dropam. Nossa, mas esse daqui tá forte. Até demais. E tá fugindo dele. Tá, ele é mob, né. Ele não vai ser inteligente de fazer o que eu fiz. Cadê ele? Uh, derrotei. Nossa, dropa muito, galera. Dropa muito, galera. Nossa, dropa demais com pilhagem, cara. É só derrotar com pilhagem, então. Meu Deus, galera. Fora do mapa tá nascendo muito desses bichos, cara. Eu só vou pegar aqui mais ferro, porque eu não sou bobo. E vou fazer uma bigorna logo, galera. Oxe, logo o mob do Minecraft me atacando, mano. Que bizarro. Mas beleza, eu vou conseguir fazer tranquilo isso daqui. As peripécias do Crazy Meme 7. Beleza, fiz aqui minha bigorna. Vou renovar minha espada. E é isso, galera. Fé em marcha. Vou sair derrotando todos aqueles bichos ali. Tem que ser três tapas com uma espada. E depois pode bater com outra. É, na real não é só três tapas, galera. E eu tenho que ter a sorte de pegar os gol points. Que nem agora eu não tô tendo sorte não, galera. Caraca, galera. Não tô tendo sorte. Tô começando a ficar com um pouco de medo, galera. Eu só vou bater com a espada de pilhagem agora. Porque eu tô com bastante ferro. Então eu posso ficar renovando minha espada. Mas eu tô com um pouco de medo, galera. Olha isso. Ele tá com um drop muito esquisito, cara. Muito esquisito. Vamos, me ajuda aí, cara. Ó, esse dropou. Boa. Dropa bastante, velho. Dropa bastante mesmo. Vai ser só derrotar todos aqui. Eu vou ver se eu consigo. Rapaziada, eu tenho que tomar cuidado. Porque eu tô sem XP. Minha espada de pilhagem tá quase acabando. Mas pelo menos eu já consigo vir aqui. Ih, é um shopping diferente. Caraca, galera. Então eu tenho que adivinhar um shopping. Ah, esse daqui é um shopping certo, ó. Vamos comprar. A Crafting Temple da Adam. Já pega esse XP que vai ser útil. E eu quero ver como eu faço pra fazer um olho-goal, galera. Ah, é só algumas cagunhas. Ah, mentira. Que precisa de mais disso, galera. Nossa, tudo precisa de goal points, galera. Tudo. Mas falta só três. Pô, eu vou aproveitar que eu tô vendo que isso daqui dropa com luck. Só pra pegar o XP, galera. E agora eu renovo minha espada. Que aí ela vai tá zero. E eu também tenho sete luck blocks. Vai saber eu tenho a sorte de pegar, sei lá, mais uma capa aqui. Ou alguma espada de pilhagem melhor. Mas pelo que eu tô vendo... É só a item invisível que tá vindo pra mim, galera. Eu tô com o azar do azar, mano. Mas espero que eu tenha sorte pra farmar, galera. Porque o tempo tá curto. Já o PVP vai tá on e eu não tenho nada. Na real, o PVP já tá on, galera. Então eu vou ter que derrotar esses bichos aqui urgentemente, velho. Aí, eu peço e formou muito pra conseguir o seu modo. Ó uma fulina aí, galera. E ele já tem o modinho dele, mano. Olha que cara da hora. Cara, ele tá shiftando pra mim, mano. Shiftei pra ele também. Espero que ele não me derrote. Ah, ele não vai roubar pra ele, não, né? Não, 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 não. Não me rouba aqui não, cara. O que você tem a oferecer? Cara, o que eu tenho a oferecer? Aham. Muita moeda. Só moeda? Mano, só moeda, cara. Não, na real, na real. Calma aí. Eu acho que eu tenho uma coisa... Eu não quero te matar, mano, pra descobrir o que você tem. Eles fizeram comigo. O papo é. Eu tenho uma coisa melhor pra te oferecer. Coloca aí o Ender Chash aí, pra eu pegar. É que o meu eu deixei lá no spawn. Ah, você usou o Ender Chash? Aham, lá no spawn. Não, então demorou. Eu vou usar aqui, calma aí. Eu tenho um aqui. Aê. Cara, o que eu tenho pra oferecer? É. Hum... O que você precisa? Eu preciso de ponto. Ponto? Esse daqui serve? Ah, eu também. Mas eu teria o de gol. O de gol eu não tenho. Eu tenho esse daqui, ó. É o que eu acabei de gastar tudo. Os 60 pra fazer esse daqui. Você pode... Aham, você pode me derrotar. Você vai ver que eu não tô mentindo. Ah, mostra aí. Como assim mostrar aqui? Mostra o que você gastou pra fazer. Ah, crafting table. Não, você não gastou. Gastei pra fazer crafting table? 60? Tudo, mano. Você não pegou uma espada. Espada de pilhagem? É. Não. Eu tô farmando com espada de ferro. Olha aqui, ó. Nossa. Olha isso daí. Putz, irmão. Eu nem vou te matar por dó, véi. Eu tô falando sério, mano. Eu tô... Eu tô me sentindo naquele meme que o bandido chega pra roubar o cara e o cara não tem nada. O bandido que entrega as coisas. Então, mano. Eu não peguei espada de pilhagem, véi. Eu não tô mentindo, mano. E sabe o que é essa espada de ferro onde eu peguei? Ah, me devazendo. Meu Deus. Porque eu dei espada e eu peguei, mano. Meu Deus, mano. É, a minha sorte hoje não tava das grandes. Pra não mentir, eu peguei só um peitoral de diamante de inquebrável. Mano, se não fosse uma guerra isso aqui, eu juro que eu tô com dó, mano. Eu te daria alguma coisa, sem brincadeira, porque eu tenho um recurso... Ah, eu tô rico, mano. Eu tenho esmeralda aqui, ó. Tá rico de quê, mano? De amor, véi? De esmeralda. Eu peguei, tipo, alguns minérios, tipo esmeralda, redstone... Mano, digita. E alguns ferros também, olha aqui, ó. Pô, eu vou te dar uma dica, mano. Você tá indo muito pro spawn? Cara, por incrível que pareça, eu tô farmando aqui fora, ó. Vou também te dar uma dica. Ah, você acha que você vai pro spawn em algum momento? Eu acho que sim, agora. Tem um item, que inclusive é esse item aqui, ó. Que você spawna esse trocador. Sério? Tem um item que você faz com CCG points. Aquele CCG points você me deu, que você talvez pense que era inútil. Ele faz esse item aqui, chamado CCG. Mano, não foi nem porque eu achei que era inútil. Era a única coisa que eu tinha. Tá, mas que dica você queria me dar, mano? Ah, aqui tá nascendo muitos bichos. Eu não sei por quê. Quem tá, mano? Olha o XP aqui, ó. Cara, você acha que quem tava aí farmando? Era você, né, miserável? Era eu, véi. Isso aqui é tudo meu, mano. Esse negócio, o que você falou aqui, mano? Ah, agora tudo faz sentido. Eu vim pra cá, um monte de bicho. Falei, ah, não é possível que ninguém tava aqui. Não, eu tava. Faz tempo que eu tava aí. Mano, é que eu tive muito azar, cara. Eu queria só fazer, tipo, um olho de gol, sabe? Pô, mano, não podem te roubar, véi. Sei lá. Ah, muito obrigado, cara. Você é gentil. Mano, é uma paz de Deus pra você, cara. Amém, mano. Ficou com o senhor, mano. Calma aí, calma aí. Eu vou pro meu não setor. Eu tô rindo muito, mano. Pode até deixar o rindo aqui, mano. Pode até deixar o rindo aqui. Galera, é assim que se engana um bobo. Eu até caí do servidor, mas é assim que se engana um bobo. Cara, é por isso que eu adoro guerra, galera. É por isso que eu adoro guerra. Você acha que eu, sem modo, vou tirar PVP? Eu preciso de colocar o Ender Chast. Coloquei todos os meus modos no Ender Chast. Ai, caraca. E agora eu vou fazer o meu modo de gol. E agora eu tenho o meu modo de gol. Galera, é isso, galera. Não, é isso, galera. Eu posso, vocês podem falar, eu comecei atrasado o guerra. Eu comecei uns 10, 15 minutos atrasado. Eu não tive muita sorte na Lucky Block. Mas só isso valeu a pena. Só isso valeu a pena, cara. Ai, meu Deus do céu, galera, mano. Até o próximo guerra.